Isso, 50 reais, tá valendo Mas, calma Nossa, acertei Nossa, pinou tudo Calma, calma Meu Deus, já tá travando Vamos lá Não, tá na direita Na direita passou Vamos lá agora Nossa Calma, deu Calma, já Calmou Calma Nossa, pinou tudo Calma Quebra o gel, quebra o gel Movimentação pro play Nossa, subcapostou Nossa X1 tá insano Nossa, pinha TGL Calma, ele vai deixar ela relar Deixa eu relar, mentira se fodeu Vamos lá agora Pulinho pra trás Nossa 120 Calma, vamos Não Vamos lá, vamos lá Nossa, mais 120 Como que ele relou? Ele tá usando a lote Mentira Caramba, ele vai fugir não Meu Deus Concentra, bio Putz, que... Já foi esse Já foi esse Já sei, já tá lá atrás Vamos lá Se botar a cara vai levar Se botar a cara vai levar Avançar Nossa Vamos CG Bora Vamos tentar mitar Tropa Tropa